É isso mesmo, Haroldo, nesse exato momento a guarnição da Polícia Militar está saindo aqui do local justamente no entroncamento da Rua Costa e Silva com a Rua 9 de Julho no bairro dos Pioneiros aqui no município de Pimenta Bueno. De acordo com as primeiras informações, ocorreu um furto mais cedo em uma residência que fica aqui nas proximidades. Aproximadamente R$ 500 foram furtados de uma residência de uma idosa. Porém, os policiais militares foram acionados por duas vezes e na segunda, eles abordaram inclusive o filho dessa senhora com uma faca exatamente aqui nesse local. Ele estava ameaçando algumas pessoas que estavam trafegando pela rua até mesmo pedestres que passavam aqui pelo local. Mediante isso, a polícia tomou a faca dele até porque ele está bastante embriagado e alterado em uma conversa nos bastidores justamente com o filho desse rapaz que estava com a faca ele disse que anteriormente uma pessoa teria vindo até a residência em posse de um facão teria ameaçado o próprio pai dele e por isso que gerou toda essa situação. A nossa equipe acompanhou todos os trâmites da polícia militar aqui no local até porque a situação era bem complicada pelo homem estar sobre efeito de álcool e por isso apenas a faca foi levada do local e ele continuou em liberdade onde já retornou para a residência. A polícia agora realiza diligências aqui no município de Pimenta Bueno justamente no intuito de localizar essa pessoa que cometeu esse furto na residência da idosa. As imagens são de Samuel Costa e Jefferson Santos para o Jornalismo na TV Suruí.